Olá! 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 Tá frio, como vocês podem ver, tem neve na rua e a gente tá indo, sabe aonde? Na loja de materiais de construção pra comprar caixa, porque eu tô mudando e eu preciso de caixas. Eu já comprei 20 caixas e como eu tenho toque, então tudo tem que ir na caixa certa. Então tem que comprar mais caixa que acabou. Chegou aqui no Home Depot, olha o tamanho dessa loja de materiais de construção. A mulher derrubou tudo que ela tava comendo. Olha o tamanho da loja de materiais de construção. E aqui tem de tudo, cara. Por isso que eu vim aqui pra comprar caixa, porque é baratinho. Uma caixa enorme custa 1 dólar e 58. A mulher comprou caixa também. Não é só eu que tô mudando, não. Olha só, aqui tem algumas churrasqueiras que estão na promoção. Vamos ver aqui. Essa daqui tá 269 dólares. Olha, churrasqueira bonita. Dólares. Olha essa daqui. Essa daqui tá sem preço. Essa grandona aqui, essa preta. Vamos ver dentro. Olha o que eu achei. Dois andares. Não tem preço. Vamos ver se essa daqui tem. Essa daqui tá 199, 200 dólares. Top também. Ah, tá aqui, ó. Aquela lá tá 249. Essa tá 199. Tem uma de 4 burners, 4 bocas. Porque são elétricas essas churrasqueiras, né? 149. Elétricas não, a gás. Como eu só vim aqui pra comprar caixa. Eu vou tentar fazer esse vlog rapidinho. Mas olha aqui as geladeiras. 701 dólares. Essa geladeira aqui. Aquela geladeira normal, né? De aço inox. Inoxidável. Com freezer. E a geladeira. E a geladeira. Eu sei que muita gente não se interessa por isso. Mas tem muita gente que se interessa também. Essa daqui tá 1098. Tem 1098 dólares. E essa daqui é aquela com freezer maior embaixo. Olha só. Vamos ver o que que tem de bom nesse freezer. Aquele freezer de gaveta, né? Minha filha. Brincando na cozinha ali. Say hi. Bye. Bye. Olha essa geladeira. 998 dólares. Tá? É a Whirlpool. Aquela que tem dois lados. Aqui é um lado. Tem água, gelo aqui. E aqui tem um outro lado. Vamos abrir. Por dentro. Olha só. Não é muito espaçosa não, viu? Eu não gosto... Pra te falar a verdade, eu não gosto dessas geladeiras. Porque elas não tem muito espaço. Olha aqui. Parece meio apertadinha. Eu não sei. Eu entendo pouco de geladeira. Mas pra mim parece meio apertadinha. Essa daqui tá 1097. Alguém colocou comida ali dentro. Essa daqui é um pouquinho mais espaçosa que a outra. Então, eu não sei. É, o preço é um pouquinho mais alto. Então, é um pouquinho mais espaçosa. Open up the other one, sir. Open up. Não, that's the ice maker. Don't do it. We can't do ice maker. Yep. So, aqui, olha. É um pouquinho... Parece mais espaçosa. Não sei o porquê. Parece que é do mesmo tamanho. Dessa daqui. Mas é um pouquinho mais espaçosa. Close it. Close it. Achei que eu ia bater a porta. Essa daqui também é 1098. A mesma marca, Whirlpool. Só que essa daqui é muito mais espaçosa. Essa daqui é um dólar mais caro, na verdade. Open up that one, Shannon. Ah, é um pouquinho mais apertado aqui na parte do freezer. E aqui... Deixa eu ver o negócio. Shannon, tá? Aqui tem um tipo de gelo, luz, temperatura. Dá pra fazer a temperatura aqui. É tudo digital. Aqui é gelo. Aqui trava. Acho que é pra travar a geladeira. Sei lá. E aqui... É... Vamos ver se travar. Fora pra segurar 3 segundos ali. Segurei. Não, sou burro mesmo. Essa daqui tá 1198. Um pouquinho mais caro. Vai aumentando o preço, né? E aqui é o preço. Não, isso aqui é o número de luz. E aqui tem luz de LED. Tá escrito ali que é de luz de LED. Tem filtros. É muito mais espaçosa, parece. Me parece, né? Mas... Não sei não, viu? Tem mais funções aqui. Dá pra ver que tem muito mais funções do que a outra. Tá escrito YES. Ó. E aqui dentro... Tem tipo um congelador ali, né? E... Tá escrito aqui que economiza 77 dólares. Por causa... Ela economiza energia. Então, ela consegue economizar por ano 77 dólares na sua conta de luz. Aqui tem muito disso. Essa daqui é 1620. Essa daqui já tá carinha, né? Vamos ver o que tem de diferente dessa? Ela já parece um pouco maior. Ela já parece um pouco bem maior. Não sei se vocês conseguem ver aí. E daí, quando a gente abre ela, tem essa parte que eu achei que era a parte separada. Ela é mais espaçosa, ela é mais funda também. E tem os containers aqui, que é mais organizadinho. Né? Mas... Isso deve ser 80 dólares. Não é. É 1620 dólares. Aqui tem a parte de água, a parte de gelo, né? E quando a gente abre esse lado, esse lado é mais fundo também. Ele é também a mesma largura, mas ele é bem mais fundo, né? E aqui tem todas as especificações dela. Shane, move over, please. Vou fechar essa. Vamos achar uma mais cara. Olha, essa daqui é 3.000 dólares e 60. 3.000 e 60 dólares. Essa daqui é dividida, né? Então tem essa parte aqui. Tem a outra... Tem essa parte aqui. Tem essa parte aqui. Que é igual à daquela outra lá. E daí tem a parte de baixo. Tem o freezer embaixo também. Então... De espaço, você vê que é praticamente a mesma coisa. Só que... Olha a gaveta, o tamanho da gaveta. Vai colocar muita coisa aqui, muita carne. O gordo já tá falando de comida, já. Aqui parece que tem até mais espaço aqui desse lado. Ela é bem mais larga do que a outra lá. Ah, e tem uma trava aqui também, que eu acabei de perceber. Se eu apertar... Olha que legal! Quando eu abro assim, sai a parte inteira. Mas se eu quiser só pegar as coisas que tem na porta... Olha que legal! Se eu quiser só pegar as coisas que tem na porta, eu aperto esse botão aqui e puxo. Daí... Eu só pego as coisas que tem na porta. Eu não passo lá do outro lado. Tá vendo? Pô, muito legal! De novo, o preço dessa daqui é R$ 3.060,00. E é LG. Essa daqui é R$ 2.700,00. R$ 2.699,00. Eles dividem em 24 meses, pra você pagar 24 meses. Também é LG e tem o mesmo esquema da outra lá, que você aperta aqui e você... A divisão é a divisão é a mesma. Acho que isso deve ser padrão LG, porque é praticamente a mesma coisa, só que a cor é um pouquinho diferente. Gente, essa é mais escura, aquela é mais clara. Não ela. Ela. É mais clara. Essa daqui é muito top. que você tem acesso à geladeira. E pelo que está escrito aqui, ela te ajuda a economizar R$ 86,00 por ano na sua conta de luz. Daí aqui é o outro lado dela, aqui é onde faz o gelo, aqui eu não sei o que que é, que merda é essa? Acho que deve ser água, coloca água ali, pra sair água lá do outro lado. Aqui é o... acho que deve ser o freezer aqui, né? Daí tem uma gaveta aqui, olha só, tem uma gaveta. E essa gaveta aqui é Flex Control Zone. Ah, essa daqui é pra vinho. Tá vendo? Wine Party Dishes. Ah não, não é pra vinho não. Tá... é pra petisco, aperitivo e carne. Você escolhe a temperatura que você quer colocar aqui. Tá vendo? Você escolhe a temperatura da gaveta. A gaveta tem uma temperatura separada. E daí tem essa gavetona aqui, igual a outra lá, né? Pra ver se consigo focalizar aqui, que perdeu o foco. E pra finalizar eu vou te mostrar, essa daqui tem muito mais ali, mas não tem muita novidade. Mas essa daqui é um pouquinho diferente. Ela é uma marca também diferente. É o Whirlpool, eu acho. E... é 2.998. Ela é dividida em duas partes aqui. Daí ela tem duas gavetas e mais uma gaveta embaixo, mais um freezer embaixo. Então, essa daqui só abre tudo junto, né? Não tem aquele lance da travinha. É espaçosa. Eu acho bonita, porque ela é bem escura por dentro. E eu gosto de geladeira escura por dentro. Esse lado aqui. Olha só que legal. O que que é aqui? Abre aqui. Vamos ver se consigo abrir. Tá difícil, viu? Abre aqui. Eu não sei o que é isso não, mas... Aqui. Daí as gavetas eu vou abrir pra você ver. A gaveta tem temperatura separada. Essa gaveta aqui. Essa daqui é pra descongelar. Essa daqui é frios. Essa daqui é verdes, bebidas, carne. Essa gaveta aqui é a gaveta de vegetais. E essa gaveta aqui é a gaveta, acho que é de freezer, né? Também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Porque, como eu falei, eu tô meio com pressa, mas eu queria mostrar pra vocês algumas coisas. E eu achei as geladeiras daqui dessa loja muito interessantes. Depois, mais pra frente, eu volto com o tempo pra mostrar os fogões, os fornos, as cozinhas, pra quem tá construindo aí, thank you, as luminárias e tudo mais. E a gente chegou aqui nas caixas que eu tenho que comprar. Essas caixas aqui, ó, elas vêm desmontadas, né? Eu tenho que comprar cinco médias e duas grandes. Olha o preço. Essa daqui é a pequena, dólar e quarenta e sete. Aquela ali é a heavy duty, aquela ali é pra coisas pesadas. Essa daqui é a pequena pra coisas mais leves, setenta e sete centavos cada uma. A média que eu vou comprar é um e vinte e oito, que é aquela ali. Vou comprar cinco daquela. E a grande que eu vou comprar é um e cinquenta e nove. Um e cinquenta e quatro, na verdade. Eu vou comprar duas dessas. Porque eu já comprei vinte total, né? E acabou. Então eu vou comprar mais algumas pra ver se eu consigo terminar de mudar. Porque tá difícil e tá foda. Tchau. Muito obrigado por ter vindo pro Home Depot comigo, Shane. Diga tchau. Tchau. Como eu te falei, é um vlog rapidinho só pra mostrar pra vocês mesmo as coisas que tem aqui. E eu tinha que vir aqui de qualquer maneira, então fiz um vídeo pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.